Música Eles embalam correspondências, mercadorias e remédios. Uma parceria entre os Correios e as Prefeituras Municipais permite as pessoas vítimas de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, receberem medicamentos em domicílio sem nenhum custo, por meio do programa Remédio em Casa. O projeto, na verdade, nasceu lá em cima, numa interação entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Comunicações e ele operacionalizado aqui nas pontas, entre os Correios e as Prefeituras. Então a gente faz lá uma parceria e daí pra frente a gente operacionaliza o projeto. Além de garantir acesso aos medicamentos a pacientes com dificuldades de locomoção, o programa também oferece benefícios à rede pública de saúde. O objetivo do programa é reduzir os custos com saúde, é levar e dar acessibilidade à medicação, ao remédio. E a gente sabe que a rede hospitalar, um dia de UTI, é muito caro. Então fazer a prevenção é muito menos oneroso para o Estado do que fazer a medicina corretiva, vamos dizer assim. Os medicamentos são entregues a cada três meses e para ser atendido pelo programa Remédio em Casa, o paciente deve preencher alguns requisitos. Para participar a pessoa precisa ter o cartão de saúde do Cade SUS, o médico da saúde da família do PSF passa até a residência desse cidadão, faz um diagnóstico, prescreve os medicamentos, ele precisa estar regularmente cadastrado no sistema do SUS, daí pra frente a partir do diagnóstico do médico, o correio ele leva esses medicamentos periodicamente até a casa de cada cidadão. O programa Remédio em Casa já é uma realidade em São Paulo, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. No Espírito Santo, o primeiro município a aderir ao programa foi Mucurici, no extremo norte do Estado. Mas a expectativa é que todos os municípios capixabas sejam contemplados. Todo o Estado vai ser alcançado, né? A gente fez o piloto, fizemos o lançamento do projeto lá em Mucurici. Em breve, se Deus quiser, todas as prefeituras, todos os cidadãos capixabas vão poder receber o seu medicamento em casa.